Antes de usar mais um vídeo no canal, chegou a reposição de animativa, já abri todas as caixas, por quê? Porque sim! Olha só, já vou me olhando feio aqui, mas assim, vou mostrar tudo que chegou, mostrar algumas pedidinhas, então bora lá! Antes não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho aqui e preparar aquele comentário pro final do vídeo. Lembrando que todos os dias tem vídeo aqui às 19h, então bora lá! O caminhão aqui desses blocos de carta, porque assim, a primeira vez não deu? Não deu? Acho que se for em duas horas esgotou tudo. E aí vou mostrar aqui pra vocês as capas, temos essa daqui, olha que linda, por dentro é assim, bem fofo, e teve gente que era de um de cada, vocês acreditam? Sim! Tem também este rosinha, por dentro ele é assim, o próximo, olha que eu peguei dois aqui, é este amarelinho, gente que gracinha que é isso! Eu não tenho maturidade, eu ficaria com muito medo de escrever e errar, sabe? Ah, olha esse aqui! Olha, esse aqui é novidade, esse aqui é novidade! Eu falei pra Giovana, que eu sempre apronto, todos os dias eu tenho maturidade, eu sempre falo assim, ah, o que que eu vou pedir de novo agora? Olha o brilho! Esse brilho! Olha esse aqui, chique! Já queremos o quê? Caixa glitter! Lindo esse detalhe, tipo assim, é porque é mais sutil, né? É o brilho igual, esse aqui é o brilho igual das pastas da Molin. É lindo! Que é mais fininho, esse aqui não, mas esse aqui não é igual, assim, nossa, olha o rosa! É bem nessas três cores, rosa, prata e roxinho, o brilho é tradicional mesmo. Ai, tem preto! Lindo! Olha esse aqui, no vídeo tá mais brilhoso ainda, olha só! Lindo! Deixa eu voltar meus papeizinhos de carta aqui. Aí tem neste azulzinho assim, olha ele pegando boboleta. O lilázinho, que é assim. Este daqui, bem outono, assim, dele pulando as florzinhas. Olha só, amigos! Aqui é o próximo. Tá vendo? São, acho que nove modelos, nove ou oito modelinhos diferentes de papel de bloco de carta. A Laura já tá aqui, ó, vendo a novidade. E este daqui. Chegou mais um sugerinho. Aí, também chegou a Alice, nas quatro capas. Laura, abre esse aqui pra mim, por favor. Nessa daqui, azulzinha. Olha só que lindo que é por dentro. Esse aqui também não deu pra quem quis. Esta capa aqui. E a Laura vai abrir esse aqui pra gente ver também essas capas. Esses detalhes, gente. Olha que coisa mais perfeita. Eu adoro essa capa aqui. E também tem essa aqui do gato. As quatro capas disponíveis são essas daqui. Também chegou o caderno com folha decorada dos Ursinhos Carinhosos e da Moranguinho. Vou abrir aqui pra mostrar as quatro capas pra vocês. E olha só, mais uma surpresa aqui. Chegou também o caderno de Friends. Antes de mostrar as capas, gente, ó. Liguei um flash aqui pra vocês entenderem o brilho desses cadernos em glitter. Olha só. Quatro capas do caderno da Moranguinha são essas aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Esses detalhes aqui. E aí, por dentro, ele é assim. Olha só. Aí tem tanto nessa corzinha, mas tem outras também, ó. Esse mais clarinho. Esse mais pro laranjinha. E vai mudando aqui também, ó. O personagem no cantinho da folha. A folhinha desses cadernos é mais grossinha, ó. 70 gramas. E aí chegou esses daqui da linha Moranguinha. Agora bora ver o da Ursinhos Carinhosos. Mas a Lara tá prestada aqui, ó. E já abriu também a de Friends. Olha só. Gente, a de Friends é tipo assim, para fãs. Porque isso aqui tá muito lindo, olha só. O Joey, a Mônica, o Chandler, Phoebe, Rachel e Ross. Eu não gosto do Ross, sabia? Achei ele bem chato. Agora o resto eu amo. O Ross eu não gosto. Você gosta do Ross? Gosto. Aí eu vi. Fica polêmica aqui agora, hein? Se você já viu o Friends, me comenta aqui. O que você acha do Ross? Gente, não tem. Pera. Ele é chato. Pronto, falei. Tô leve. A gente passa, as folhas são assim, ó. E aí cada folha... Olha aqui, ó. Rachel Ross. Aí aqui... Olha, gente, eu amo o Chandler. Sério. E aqui tem todas as cenas. Ai, eu amo esse bicho. Gente, eu quero escaderra, não. Eu juro. Esse aqui é meu episódio favorito. Que é o episódio que o Ross vai no... Ele tem um evento. E aí eles ficam lutando pelo sofá. Aí o Ross veste todas as... O Joey veste todas as roupas dele. Gente, nossa. Assim, cada cena aqui, ó. É uma nostalgia. Você vai lembrando de todas as cenas. Ai, olha que incrível. Eu quero um palinho. Ai, não sabia que eu gostava tanto. Até vi isso aqui. Aí tem essa capa aqui também. Tem várias referências também. Ó, pivô. Quando eles levam o sofá do Ross lá pra cima. Pivô. Nossa, eu rio muito desse episódio. Tem, será que é o frango que a... A Mônica coloca na cabeça? Não sei. Mas olha só. Ai, aqui eles dançando. O Ross e a Mônica dançando naquele concurso. Também tem esta capa aqui. Ai, aqui é o episódio que eu falei com vocês. Que é onde ele baixa todas as roupas. Gente, tô amando todas as referências, assim, que você pega. É super nostálgico. O rolé é todo, são assim. E também tem esse aqui do patinho mais minimalista. Que eu acho que é a minha capa favorita. E eu juro pra você que eu tô quase pegando um desse primeiro. Eu tô apaixonada por isso daqui. Lindo. E olha só. Eles têm, tipo, uma texturinha, as capas, sabe? Moderna de folhas decoradas dos ursinhos carinhosos. São esses quatro aqui. Essas capas aqui, ó. No rosinha, no azul. Fundo branco, esse aqui, com ele em cima de uma flor. E aí, por dentro, as capas, as folhas aqui, ó. São decoradas na frente e atrás. E aí, elas repetem as capas do papel de carta. Olha que legal. E aí, ó. Na frente. Na parte de frente. É com anotações. E atrás é pautado. E aí, você vai escrevendo aqui, ó. Eu acho que segue esse padrão, né? Lindo demais. As capas que mais vendem são essa e essa. Essa azul aqui é perfeita, né, gente? É. Se você pudesse escolher um caderno. Apenas um caderno de folha decorada. Qual que você escolheria? Acho que ele é muito diferente. É novidade. É. Qual capa? Ah, o patinho. O patinho. Não, eu juro. Eu acho que essa aqui vai fazer essa. E essa daqui, ó. Vamos ter as primeiras a sair. Eu juro pra você. Gente, vocês viram no vídeo. Veio todas as memórias de Friends na minha cabeça. Eu acho que eu escolheria Friends também. Mas eu escolheria essa capa aqui, ó. Essa daqui. Olha só. Ai. Agora eu vou chamar a Lara. Lara, qual caderno de folhas decoradas você escolheria? Tá vindo. É. Pode ser qualquer um. Pode ser da Moranguinho, da Alice, Ursinhos Carinhosos ou Friends. Qual que você escolheria? Alice. Qual capa de Alice? O quê? Não sei. Ou essa. Calma aí, deixa eu virar. Essa, essa. Ou essa. Do something. Quer dar uma coisa? Quer dar uma coisa? Linda. É linda demais. Eu adoro Alice. E essa aqui também é maravilhosa. Da sua vez, quero ver você comentar aqui, ó. Qual capa. Não. Se você escolheria só um caderno de folha decorada. Moranguinho, Alice, Ursinhos Carinhosos e Friends. Qual capa você escolheria? Qual coleção você escolheria? Se você gostou de alguma capa, já corre no toque, já corre no site. Já corre do site e aproveita, já garante a sua. Porque assim, gente, eu juro a vocês. O que tá acontecendo quando cheio animativo aqui, eu não esperava, ninguém espera. E acaba tudo muito rápido. Quando esse vídeo for lá, já vai estar tudo cadastrado. Então é isso. O link do site tá aqui na descrição. Já corre lá e garante. Um beijo. Até o próximo vídeo. Vídeo todos os dias aqui, às 19h. Não esquece de deixar aqui no comentário qual foi a sua capa favorita. Qual foi o seu produto favorito. Qual foi a sua coleção favorita. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.